E aí galera, estou aqui no MakeWizze de mais uma vez, porque isso aqui vai ser incrível, tá? Então deixa o seu like aí e inscreva-se no canal, porque isso vai ajudar muito mesmo, vocês não tem noção, cara. E como eu tô aqui no joguinho da MECUBIO, falta 7 horas aqui pra atualização. Acredito que vocês estão vendo o vídeo da atualização, e não esse aqui, talvez. Eu não faço ideia de que hora que eu vou estar postando esse vídeo aqui pra vocês, entendeu? Mas eu tenho que mostrar pra vocês uma transformação aqui que eu quero fazer, tá bom? Vou me transformar aos poucos em algo, e acredito que vocês já sabem o que é. Porque na thumb tá aí, né, a parada já tá dizendo o que eu vou fazer aqui, né? Então não tem porquê eu esconder de vocês. Bora lá então? Primeiro eu tenho que fazer aquela transformação do Naruto, a última transformação dele, que é do Baryon, né? Eu acho que não é a última, mas talvez tenha mais, né? Mas futuramente, mas Baryon, eu acho que é Baryon mesmo que fala, né gente? Porque pelo amor de Deus, cara, eu não sei de pronúncia não. Então vou fazer essa forma dele aqui dentro desse jogo. Lembrando que não vai ficar perfeita, perfeita, tipo igual, 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 entendeu? Eu vou fazer com o que tem no jogo, o que dá pra fazer no jogo, entendeu? E pra quem não sabe, essa aqui é a forma, né, ó. Baryon do Naruto. Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Essa aqui, ó, que vocês tão vendo aqui, ó. Essa é a forma, tá? E eu vou tentar fazer algo que simule isso, entendeu? Será que vai ficar legal? Muitos de vocês gostaram do Suzano, né, véi? Que o Suzano ficou incrível, foi a transformação mais top que eu consegui fazer aqui dentro desse jogo, cara. O Suzano foi insano, entendeu? Então, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui a mais, diferenciada aí. E essa forma do Naruto aí, como chegou uma época aí que foi muito hypada, que muita gente... Meu Deus, que top, que incrível! Eu resolvi trazer, tá? Esse Xmas, Xmas, aqui eu não sei que atualização que é essa. Não faço nem ideia que atualização é essa. Mas tudo bem. Vamos começar aqui, gente. Primeiro, pra eu transformar nessa forma do Naruto, eu preciso de uma parada aqui atrás, tipo caudas. Como se fosse caudas, né? Aqui no jogo tem algo parecido com isso, e eu descobri na sorte, tipo, foi muita cagada. E pra isso eu vou usar, sabe o quê? O Slenderman. Isso. Ó, olha só, gente, até onde eu fui, cara. Até onde eu fui pra descobrir como fazer uma transformação desse tipo, ó. Como o Slenderman tem aqui, ó, as paradas, eu vou precisar de um negócio dele, no caso, né? Que fica nas costas dele. É basicamente isso. Então, eu tenho a transformação do Naruto com o ovo aqui, né, do vulcão, mais a espada de anime. Então, a gente tem a forma do Naruto aqui, ó. Só que pra isso, gente, eu preciso deixar meio que vermelho a parte de trás da cauda, sem mover essa daqui. Então, aí, para pra pensar, vai ser muito difícil isso, né? Nem tanto, tá? Vamos lá, então, ó. Primeiro, pra fazer o Slenderman, você vai precisar do casco de girafa, orelha gigante, mais a parada da bruxa aqui, né? Bebedinho energético da bruxa aí, cara. E pronto. Você pega e bebe ele, ó. Simples assim. Você chega e toma. Bebeu, isso vai acontecer. Aí, o que você faz em seguida, eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, ó. Isso daqui. O ovo, mais a pimenta. O ovo, mais a pimenta. Isso daqui vai acontecer, agora que vocês estão vendo, ó. Pronto. Vocês falam, nossa, hein, parei. Tem nada a ver com o Naruto na forma Barion, né? Mas tem sim, eu vou mostrar pra vocês como, tá? Agora, vai ser o seguinte. Deixa eu deixar esse carinha careca aqui. Toma, careca, careca. Cadê o outro ali? Vem cá, cara, o Slenderman. Vai pegar você, o Slenderman. Cara, eu nem sabia dessa transformação do Slenderman, tá? Eu não fazia ideia. Mas isso aqui parece cauda, né? Tipo as caudas dele aqui, ó. Vai ficar bem parecido, acredito eu. Olha isso daqui. Vai ficar muito parecido. Não tem como, né, gente? Eu vou colocar várias assim, ó, igual. Eu não tenho a parte de baixo. Talvez se vocês me ajudarem, eu vou fazer essa transformação mais completa. Que aí fica mais legal. Só que no momento eu não tenho nada pra colocar aqui assim, ó. Pra ficar, tipo, muita coisa. Que ia ficar muito incrível isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Então agora, depois de você fazer esse procedimento. Você vem e pega a transformação do Naruto, tá? Pega essa parada. Mais isso daqui. E agora a gente toma a poção do Naruto. Vocês estão preparados pra ver, gente? Como é que vai ficar? Então, ó. 3, 2, 1 e... Pá! Essa, então, é a transformação dele aí final, né, cara? A roupa aqui tá bem a roupa normal dele antigamente, antes de ser o Hokage. Mas tá ótimo, ó. Tá ótimo. Gente, é sério. Comenta aí se vocês gostaram. É o que tem pra fazer. É o que dava pra fazer, entendeu? Ficou desse jeito aqui. Nesse estilo aqui, ó. Dá pra meter um miguezinho, né? Mandar um miguezinho assim. Vamos dizer assim. Falta mais... No caso, é 9. É 9, caso falta 5. 5 paradinhas dessa aqui, ó. Se tivesse aqui, ia ficar bem interessante, né? Ó, você passa nas pessoas desse cara, é que você já tem poderes. Agora, vamos acrescentar outras coisas aqui pra ficar mais legal ainda essa transformação. Tipo, poderes, né? Como... Essa daqui, ó. Calma aí. Não, isso aqui não. Isso daqui, ó. Isso, mais isso daqui. Ou deixa eu fazer um Rasengan aqui, né, cara? Deixa eu fazer um Rasengan aqui. Aqui o Rasengan, gente. A parada do anime, mais isso daqui. Eu não sei se é isso. Deixa eu ver se vai ser isso mesmo. Olha só, hein. Rasengan! 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 Boom! Ó, isso aqui, cara. Eu tô muito poderoso, cara. Realmente, isso aqui ficou muito legal. É sério, gente. Ficou mais legal do que eu esperava, velho. Literalmente. Olha isso. Eu consigo usar poderes nas pessoas aí. É um barulho bem sinistro, bem legal. Mais espada de anime, gente. Aqui, ó. Espada de anime, mais aranha. Vamos tomar isso aqui. Não, Ninja Morpher, não. Não, não é Ninja Morpher. Eu confundi. Ah, tá. É só espada, gente. Aqui, ó. Pra correr igual no anime, né? Vamos ver aqui, ó. Aê! Agora sim! Uhul! Com a mãozinha pra trás, ó. Agora sim eu sou na... Uhul! E aí, carinha? Vamos deixar ser careca aí agora pra você aprender. Calma, cara. Você vai usar isso? Não tem Robux, não, cara? Ele tem? Ele vai usar mesmo isso aí, todo mundo? Deixa eu ver se vai ser isso mesmo, gente. Ó. Só assista. Vamos dar uma olhada. Ih, não vai dar certo não isso aí, hein, cara? Ô, ô, que isso aí, cara? Deu muito certo não pra ele ali. Então agora, deixa eu ver mais o que eu posso estar fazendo aqui. É, eu acho que eu consegui fazer algumas paradas bem legais, né, gente? Ó a abelha com um negócio de fogo ali. Eu tenho que destruir ela. A abelha é inimiga do Naruto agora. Vem cá, abelha! Toma! Tô explodindo ela. Explodi a abelha! Destruí meu inimigo! Eu consegui acabar com o meu inimigo, cara. Olha só que situação. Esse cara vai ter uma arma ali já já, quer ver? Não, não é uma arma. Volta aqui, cara! O cara tá com uma nave em cima dele. Ele tá... É o quê, doido? O que que ele fez, cara? Sugar Rush? O que é isso? Por que que ele foi sugado ali por uma nave, velho? Não entendi nada. Então a gente dá dicas aí pra uma próxima transformação, tá? Vou pegar com vocês mais ideias aí e tudo mais. Também fale coisas que dá pra transformar, né? Porque senão vai ficar difícil. Tem vários bijus que dá pra fazer aqui também, né? Biju não é de comer não, tá, gente? É o biju tipo do anime. Os monstros de causas. Então, basicamente, eu vou tentar fazer vários que dá pra... Né? Que consiga, no caso, fazer, né, velho? Porque não adianta eu chegar aqui, tomar uma poção e falar... Ah, eu consegui! Não, não vai virar. Não vai dar certo. Eu posso também fazer o sapo do... Ó, vamos fazer o sapo do Naruto, então? Olha só isso aqui. Vamos ver aqui, então, ó. Pronto, ó. O sapinho lá. O Naruto com o sapinho, ó. Pronto. Agora sim. Só que o sapo ficou da cor dele, né, velho? Ó. Mas agora sim o Naruto aí... Agora sim ele tá com os sapos aí, ó. Combinou, galera. Combinou. Vamos destruir, então, os nossos inimigos ali, ó. Os zumbis. Vamos acabar com eles agora, tá? Isso aqui vai ser bem interessante. Cadê? Vem, animi, zumbi. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Cadê ele? Vem, zumbi. Aê. Toma. 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 Toma de novo. Mais um, mais um. Mais um. Aê. Aniquilei, meus inimigos. Derrotados eles foram. Sai daqui. Calma aí. De novo. De novo atrás de mim. Não é possível. Eles querem espada de anime, velho. Eu soltei no chão aí pegar a espada de anime, pô. Pega aí vocês, espada de anime. Pronto. Usem aí pra... Devido utilizável e sei lá o quê. Então, bora lá. Uhul. Vamos sair voando aí agora. Mano. E se eu colocasse o Suzano no Naruto, gente? Seria bem interessante também, né? Ele aqui com essa transformação e o Suzano ainda por cima, velho. Meu Deus. Seria incrível. E com certeza acredito que eu consiga fazer isso, tá? Eu queria mudar a cor do cabelo aqui. Eu não sei se tem como. Ou se é possível. Mas deixa eu deixar esse carinha aqui careca. Gigante careca, velho. Olha lá. Deixei. Consegui. Ah. O zumbi então, ó. O zumbi. O zumbi não fica, não. Mas isso aqui fica. Isso aqui. Esse aqui também. Ah! Me chutaram. Voa, 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 voa. Isso. Boa, garoto. Agora sim. Mas é isso, né, gente? Ó. Deixa eu ver aqui mais uma parada aqui pra gente tá podendo usar. E... Ó. Na verdade, né? Nem sei se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui interessante, né? Algo legal, velho. Galera, olha só o que eu tô fazendo aqui, hein? Olha isso aqui que eu tô fazendo aqui. Calma aí, ó. Vou usar aqui de novo. Resetei. Agora eu vou aqui e pego aqui, ó. Tomar de novo. Coloco de novo no chão. Reseto rapidamente. Vou lá de novo. Tomo de novo. Se fosse mais rápido pra tomar, eu conseguiria fazer um... Nossa, uma bagunça aqui. Mas pelo visto não dá, né, ó. Olha isso. Se eu colocasse múltiplos esse aqui. Vários e vários. Nossa. Com os três aqui. Vocês viram que um sumiu aqui agora? Vai sumir esse aqui agora também. Com os três mais ou menos aí no círculo. Então já é um bug aí pra você poder tá usando, no caso. Deixa eu ver aqui, ó. Vou comprar alguns disso aqui. Vou fazer uma poção aqui interessante. Deixa eu ver aqui... Ah, pera! Eu queria... Não, não é isso não! Calma aí, não era isso não que eu queria fazer. Agora sim. Ô, carinha. Seja feliz, carinha. Seja feliz aí, congelando. E voe pra... Voe, voe. Vai. Olha lá, gente. Deus puxou, cara. Levaram ele. O anjo levou ele. O que é isso? Ele tá aqui no chão. Por que ele tá aqui no chão? Olha o cara gigante. Eu achei que ele tava aqui. Toma aí. Voem vocês, gigantes. Nem acertei neles? Como assim? Vamos de novo, então. Acertei não? Foi? Toma. Agora acertei. Não é possível? Vai morrer o gigante já, ó. Aquele ali tá bem ainda. Tá vivo ainda. Eu não entendi por que ele não tá indo. Agora aqui vai. Agora sim, ó. Ficaram os dois ali. Ô, anjo, galera. Olha lá o anjo indo embora. Caiu. A alma foi embora, ó. Aí só fica o corpinho no chão aqui, ó. A alma foi levada já. Adeus. Ó o gigante ali. Ô, vai. Vai, poção. Não dá. Nossa, cara, ficou gigante. É muito gigante. É muito grande. Mas então é nóis, gente. Foi um vídeo pra vocês pra vocês que não gostaram. Acredito que eu nem demorei. Ah, não consegui jogar, na verdade. Porque isso aqui é pra beber, cara. Acredito nisso. Mas então é nóis. E espero que vocês gostam desse vídeo, beleza? Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Tchau.